A CIDADE NO BRASIL 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 Mas como os gêmeos são gerados? Durante a concepção, um óvulo fecundado por um único espermatozoide se divide e dá origem a bebês do mesmo sexo e carga genética. São os gêmeos idênticos ou univitelinos. Caso mais de um óvulo seja fecundado por espermatozoides diferentes, os gêmeos são fraternos. Eles não são iguais e podem ou não ter o mesmo sexo. Os gêmeos e os bivitelinos são o tipo mais comum. Eles são resultantes da fertilização de dois óvulos diferentes por dois espermatozoides diferentes. Portanto, sempre os gêmeos são geneticamente diferentes. Os univitelinos, que são a minoria, esses, eles vêm da fertilização do mesmo óvulo, de um único óvulo, portanto, são geneticamente idênticos. No Brasil, cerca de 1,5% da população é composta por gêmeos. Esse número pode aumentar, já que o uso de técnicas como a insilinação artificial e a fertilização in vitro tem se popularizado. No país como um todo, o que a gente sabe hoje em dia é que mais ou menos a cada três pares gêmeos que nascem, pelo menos um ou dois casos vieram do tratamento de reprodução assistida. No programa de hoje, vamos falar sobre gêmeos. Bom, para tratar do nosso tema gêmeos, os nossos primeiros convidados são do mesmo grupo musical, já participaram do mesmo reality show, em épocas diferentes, e se consideram parecidos, mas não idênticos. Eu confundo eles pra caramba. O Vavá e o Márcio do Cara Metade. Que bom ter vocês aqui hoje. Ainda bem que me avisaram. O Vavá tá de camisa verde, o Márcio tá de camisa rosa. É normal, normal. É a coisa mais normal do mundo é as pessoas confundirem, né? Eu já nem explico muito. Quando as pessoas param na rua e falam assim, e aí, Márcio, você já falou? Opa, beleza. É engraçado. Agora com vocês, eu tenho que fazer com gêmeos o jogo dos sete erros. Então, por exemplo, para de identificar vocês, era só olhar que você tem esse brinco meio... Isso, eu uso o brinco com a irmã ou não. E ele não tem, né? Eu já passei dessa fase. Eu já passei dessa fase. Você já largou essa coisa. Mas tem a orelha furada. Não, eu tinha, eu usei. A orelhinha furada também. Mas aí, pelo fato disso... Mas tem a impressão que você tá de rosinha e tá de verde. É, tá vendo? É o chave. Falam que o rosa atrai as mulheres. Eu sou solteiro. Não, mas posso falar... E vocês, ninguém vai duvidar. Pode pôr, brinco, o que for, que vocês são pegadores. A gente sabe disso. Você é hoje comprometido. Não, tudo bem. Uma filhinha de cinco meses. Uma filhinha, sua esposa é a Carla, não é isso? Isso. Ah, que legal. Tô tranquilo, graças a Deus. Tranquilo. Mas já foi, né? Já foi, já foi, dá pra virada. Vou te falar que já foi, dá pra virada. A gente tem uns momentos, né? Pô, comecei novo na música. A gente estourou, o cara metade estourou. Eu tinha o quê? 21, 22 anos. Você não tava no grupo, né? Não, não. Eu fazia parte de outro grupo, né? Meu irmão ainda era bancário. Pra você ter uma ideia. Eu explodido na mídia, meu irmão bancário, imagina. Trabalhando em banco, no centro de Santos, imagina. As pessoas passavam a olhar e falavam, velho, vá, vá. Aí tiveram que colocar ele lá pra cima. Aí teve que entrar no mundo artístico e se não dá, mas... Geralmente, geralmente o tesoureiro me tirava, o gerente me tirava do caixa e me mandava lá pra tesouraria, porque não dava. Voltando pra história das paqueras e das mulheres, etc, né? Uma coisa que se eu fosse gêmeo, acho que eu me diverti muito em tentar fazer, era meio que, sei lá, né? Trocar de lugar, pra testar. Vocês já fizeram isso? Fala a verdade. Olha, no telefone, no telefone é uma coisa muito engraçada. A voz é muito parecida, o timbre da voz é muito parecido. Então, no telefone não tem como saber. A esposa do Vavá até hoje sofre comigo. É, porque volta e meia eu cato o rádio dele. Fala como se fosse ele. Mô, canta pra mim? E ela canta. Aí depois eu falo. Nossa sacanagem isso. Aí ele fica, mô, Márcio, não faz isso, não faz isso com ela. Fala, obrigado, cara, sou eu, Márcio. Aí ela me xinga, né? E eu faço ela cantar. Mô, canta pra mim. Aí ela canta. Mal sabia ela que sou eu. Mas depois eu falo. Agora, a mãe nunca confunde. Ela sabe quem é quem é quem é quem. Ela me chama, porque meu nome de batismo é Wagner, né? E ela chama de... Ô, Má Wagner, ô, Vá Márcio. É, normal. Até hoje. Meu pai, não. Já tomei umas porradas por causa dele. Jura? Já, já, já. O mais legal também. Pô, no colégio, por exemplo, nós estudávamos juntos. E, pô, entramos na fila da merenda, né? E eu entrei primeiro. Ele entrou, pegou a bolacha, deu a volta e pegou de novo. Quando eu fui entrar... Eu furei a fila antes dele. Terceira vez, não. Não, não vai pegar. Aí eu saí, moleque, saí, pô, cheguei em casa, tive... Aí minha mãe teve que ir na diretoria explicar, levar. Este cidadão, né? Aí as moças da Copa já estavam ligadas, né? Porque eu peguei primeiro e furei a fila. Ele era mais rolando quando eu pequenininho? Não, ele queria tirar uma vantagem. Ele sempre quis, né? Vocês se dão super bem? Não, tem uns arrancarraba. Tem uns arrancarraba, tem uns arrancarraba. É uma coisa de novo. Somos parecidos, porém não somos... Somos bem parecidos, mas, assim, em questão de... O caráter tem uma semelhança, mas não em tudo. Eu já vi que tem diferença em questão de caráter. Tem, tem uma diferença. Pensamento, às vezes ele tem um pensamento... É mais malandro, Gui. Eu não concordo. Né? É, sei lá, mas... No bom sentido, no bom sentido. Toma investia vocês iguaizinhos. Ah, esse era um rico. Eu de vermelho, ele de azul. Era um rico. Mas, é... Eu falo pro meu irmão, falo assim, vai saber se o meu nome não poderia ser Márcio. Porque, na verdade, nem minha mãe sabia que era gêmeos. Porque, naquela época, pô... Ah, quando saiu um, chega a festa até logo, obrigado. Nós estamos em 73. Aí, o médico falou assim, mãe, qual o nome dele? Saiu eu. Ah, é Wagner, Wagner. Ah, que beleza, Wagner. Aí, saiu. Minha mãe lá, nada de... Mãe, qual o nome do outro? Ela se pôs a chorar porque eu não sabia que era o dois. Mas, por exemplo, já tinha ultrassom naquela época? Mas, era meio precário o negócio, né? Em 1973, era na escuta mesmo. E o médico chegou pra minha avó e falou assim, olha, eu acho... Ou tem algum problema de coração ou são gêmeos. Não tem? De duas, uma. Ou tem dois corações? É, porque tá batendo meio descompassado. Minha avó, minha mãe ia comprar, né? Eu enxoval, minha avó ia no dia seguinte, comprava e guardava. Não falou nada pra minha mãe. Porque, né? Eu não sabia, até então, poderia ser um problema. Mas, não era um barrigão maior de gênero? Era, mas nasceu dois ratinhos, né? Porque, geralmente, gêmeos nascem com sete meses, né? Eu falo, Roberto, que se fosse, se nós, se fosse um só, ia ser um cara de dois metros de altura, forte, mas aí nasceu na metade rápida. Por isso chama cara a metade o grupo, né? E tem coisas do destino, né? Uma coisa curiosa que minha mãe colocava nós dois dentro do berço, aí começava a chorar, minha mãe ia esquentar a mamadeira e voltava. Aí pegou eu e, puff, e o outro chorando. Aí acabou de tomar a mamadeira, o outro chorando, ela, pum, voltou pra pegar a outra mamadeira. Quando ela voltou no berço, estavam os dois chorando de novo. Os dois só de fralda. Ela pegou eu de novo. Aí, daqui a pouco, ela volta pra cozinha. Chorando. Aí, um chorando. Quando ela volta no quarto, pô, eu, ó, dormindo, bonito, e chorando. Ela tinha dado a mamadeira duas horas. E minha mãe chegou. Chegou uma vez que a minha mãe me levou no médico e falou assim, Doutor, não sei o que tá acontecendo, esse menino não para de chorar. Esse menino não para de chorar. E o médico falou assim, peraí, mãe, peraí, peraí. O outro tão saudável, mais gorducho e tal, e esse magrinho. Mas, mãe, esse menino só tem fome. Mas acontece, era complicado, sozinha, pra cuidar dos dois. Meu pai trabalhando, minha irmã pequena, eu tava na escola. Então, quer dizer, era complicado. Mas deve ser divertido você viver ao lado de uma pessoa que é a sua imagem, a sua semelhança, né? Onde você tem uma empatia tão boa, né? Deve ser uma coisa muito diminuída. Ele já se confundiu. Eu já me confundi comigo mesmo. Você achou que era ele? É, é verdade. Não, não é mentira, gente. É verdade. Eu tava na casa do meu primo, do Eduardo. Eu ia passar o final de semana lá. Porra, vem pra cá pra gente brincar, jogar videogame e tal. Foi pra lá e me falou assim, pô, vamos ali numa loja. Nem existe mais uma loja ali na rua Carvalho e Mendonça, próxima da nossa casa. Próximo da casa do meu primo e próximo da casa da minha mãe também. Aí entramos na loja, pô, vamos ver as camisetas, pô, legal. Eu passei por um biombo. Eu passei por um biombo, tinha um espelho, Luiz. Eu levantei, passei pelo biombo e falei, pô, Márcio, o que é que tu tá fazendo aqui? Quando eu olhei era o espelho, Luiz. Não é mentira, gente, não é mentira. A menina da loja ficou olhando pra cara dele. A menina da loja ficou olhando. Nossa, meu. Esse cara deve ser louco, Luiz. Nossa, que vergonha, que vergonha. Essas coisas acontecem, né? Igual eu não prestei atenção na roupa que eu tava vestindo. O cara ligado, né? Percebeu? Bom, vamos dar uma olhadinha em cenas de vocês dois. Um no ano passado, outro nesse ano, na Fazenda. Vamos dar uma olhadinha. Aí sou eu, hein? Aí ele, ó. Agora ele tá confuso. Eu já não sei mais. Você não pode falar muito, cara. Eu faço. Por que que eu não posso falar muito? Você pegou um pouquinho, você não pegou a barra, você não pegou a barra. Não, não, escuta, querido. Não, não, escuta. Tô respondendo, c******. Você pode responder, cara? Não deixa nem mulher falar, deixa de ser doido, não ajuda a mulher. Eu não vou ficar debaixo da asa de ninguém pra me proteger. Imagina o bonequinho do Vavá. Você aperta e fala, c******, mas eu tô uma vez, c******, c******, c******. É uma dificuldade do c******. C******, c******, c******. Gente, eu quero botar nesse chato desse Márcio. Eu não acho ele chato, mas assim... Nossa, ele é um mala, sem alça. O que que doou? Não, eu sei, não tô falando disso. O que que doou? É notório. Você me persegue aqui em tudo. Todo mundo fez escolha. Justiçado. Sem justiçado. Eu não tô te perseguindo, Viviane. Não estou te perseguindo. Não, 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 não. Não, 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 não. Foi engraçado, quando é a gente, todo mundo fala, quando é os outros fizem que não escutam. Imagina o bonequinho. Muito bom. Qual dos dois causou mais na Fazenda? Ah, eu acho que fui eu, né? Porque eu fiquei 74 dias. Nossa, eu brigava com a Viviane, eu briguei muito com a Roberta. Hoje somos amigos, nossa, nada a ver. É que ali dentro, convivência é muito difícil, é muito complicado. Aquele confinamento. Mas foi uma experiência maravilhosa. A Fazenda, pra mim, dos reality shows, é um dos mais tops. Produção, tudo ali dentro é uma loucura, é uma loucura. O Carelli, nossa, tá de parabéns. É um talento. Espero que possa ter mais e mais, porque é muito legal. Foi, assim, uma coisa incrível na minha vida. Você também gostou? O engraçado é que as... Pô, adorei. Adorei. Mas eu acho que o pior de tudo é a família que fica aqui do lado de fora. Porque você lá dentro, você tem da onde você tirar forças. E uma coisa engraçada que aconteceu lá dentro, até, né, agradecer o Marcos Mion, que me deu um baita presente, que foi um crachá desse tamanho, porque o tempo inteiro me chamavam de Vavá lá dentro. Eu acho que eu ouvi mais o meu nome na edição dele do que na minha. Vavá, o Vavá, o Vavá. Na hora do galão de água, aquilo estava pesado. E a Bárbara gritando, vai, Vavá, segura, Vavá. Eu já queria me largar e falar, vá. Mas, pô, o tempo inteiro achei. Ela me chamava de Vavá e depois que nós nos encontramos, depois do término do programa, que foi a última festa, aí ela, pô, Marcio, desculpa, te chamei tanto de Vavá. Depois que eu saí que eu percebi que ela começou a ver a edição. Mas o Mion deu um presente legal, um crachá desse tamanho escrito Márcio Duarte. Ele falou, pronto, agora ninguém mais vai. Tu tinha que andar com isso aí o dia inteiro. Mas é, mas a confusão, ela é, vai existir sempre. É muito engraçado o contratante entrar no camarim, pô, o Vavá falou, não, Vavá é ele. Aí ele, ah, é, ô, Vavá, vai acontecer. Mas é engraçado, as fãs mesmo do fã-clube, elas não erram. Não erram. Não erram, não tem jeito, elas não erram. Até de costas elas sabem que é. Impressionante. Não, porque tem um, conhecem mais. Muito, muito, muito. Estudam vocês o tempo todo, então não tem como, né? Bom, eu tô adorando esse papo porque vocês dois são divertidíssimos, né? Eu já conhecia vocês artisticamente, mas de um papo tão gostoso assim, eu podia ficar aqui a noite inteira, ouvindo as histórias divertidas dessa doa. Que não falta história, né? Não, é muito legal. Olha, esse negócio, a história de gêmeos, realmente é muito divertido. Que não falta história, né? E aí